Limpou o primeiro lance, chegou no fundo, fez o cruzamento, vem de trás do Caio Paulista. Eu não sei se o Caio Paulista se jogou, se ele tentou cavar pênalti. E cai. O adversário sempre... Primeiro tempo, final de primeiro tempo no Allianz Parque. Um gol marcado pelo Vitor... Eu não sei se o Caio Paulista se jogou, se ele tentou cavar pênalti. Aplausos